Bom dia, boa tarde, boa noite, quem estiver assistindo esse vídeo Vamos lá no seu José José Cabamacho Só pra dor a todo vapor Meus peixinhos estão ali E o seu José lá embaixo Acho que eu vou por aqui Eu trouxe, cadê? Tem galinha ali? Tem Eu trouxe folhas pra ela Aqui tá o casal do patinho Os patinho novos aqui Não é tão bonito É só tirar aqueles plásticos ali Se eu já não tirou, mas eu tiro já já Vamos ali Uma paz, uma tranquilidade Só o barulho do motor mesmo, do soprador A passada deu uma limpada aqui Ficou bem bonito Vou terminar um pouco ainda Legal O senhor José quer criar traíra ali naquele tanquinho ali Isso aí Tem que ajeitar o labica lá depois No sítio tem um cara vendendo Frutas Frutas Ali é o que? Peixe ou é, seu José? É frutas? É peixe ou é fruta? O que o cara tá vendendo? Sardinha? Eu acho que é peixe Olha o que o seu José tá fazendo Quer criar traíra aí, seu José? Criar um peixinho aí, né? A água aqui não falta aqui A água passa do lado aqui, né, seu José? A água passa do lado aqui, né? O que é que tem que fazer aqui? Se quiser encher Se quiser encher a água passa do lado Fica legal, seu José Aí sim, aí a gente É, não, tô vendo aí Aqui é o seguinte, ó O cara pega duas portas aqui Ele põe assim, ó Aí vai que já vai melhor, né? Pra ficar assim, pra ficar em cima também Pra tirar tudinho Lá pra vai é mais fácil Faça aí, do jeito que o senhor quiser fazer Porque quando a gente fizer a seleção da Da, 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 da silápia lá, seu José Se a gente não quiser ela lá As menores Pode colocar pra cá, entendeu? É, certo Ali, ó Deixa passar aí d'água Depois passa aqui Do meu perno passar A proteína ali Lá é pronto Beleza A traíla, a gente já tem traíla lá A gente já pode jogar ela aqui depois Entendeu? Porque eu quero liberar aquele É porque aqui é mina Sim, o senhor viu a mina que eu lhe falei Deixa eu mostrar Aqui é o oxigênio aqui, ó Olha aí, um cano, tá vendo? Aqui é uma mina, ó Quem mostrou foi o seu dito pra nós Foi o seu dito que mostrou pra nós Isso aqui, ó A água aqui, ó E ela é bem branquinha Você viu que a água é branca? É, tem que limpar Tá vendo? Tem que limpar isso aqui Vou um cano aí e a água vem caindo aqui, ó Tá vendo? É Legal Tá vendo que eu trabalhei pra caramba Aqui, senhor Zé Limpei Foi o que limpei, senhor Zé Nem acredita que foi eu, né? Tá todo negócio lá Tá, e eu quero que o senhor comece ali Fazer um pouco Pra você se acostumar com ela Com a máquina Porque é o que acontece Não precisa ficar só no pesado Entendeu, senhor Zé? Olha como fica bonitinho, ó Isso aí, é Dessa máquina é pouco serviço É que não diz o cara pegar Isso, então Não, mas é isso que Mas é isso que a minha mulher quer Que o senhor faça, entendeu? Falei, tá bom Vou conversar com ele É isso aí, gente Eu queria mostrar aqui O pocinho que o senhor Zé Tá limpando aqui, ó Vai ser mais um Pedacinho que a gente vai criar Um astrair ele aí Então astrair Vem de lá, senhor Zé Por isso que tem que fazer o seguinte Quando não for pra ela entrar mais a água ali Aí tem que botar um tipo de um bambum Alguma coisa assim De uma madeira, entendeu? Isso aí Tá limpadinha Depois a gente põe uma madeira aí Tinha uma madeira velha Mas estragou, né? Aqui? É A água ali é bem branquinha Você vê no pé dessa Dessa barreira aqui, ó Porque essa lá pela Que não desenvolveu aquelas pequenininhas Lembra aquelas pequenininhas Que a gente pegou? Quando foi selecionar? Aquelas ali não vão desenvolver muito Aí a gente joga ela aqui Eu joga ela aqui, caramba Quem sabe ela desenvolve mais na areia, entendeu? É assim, hein? Que manhã maravilhosa Tranquilidade Deixa eu olhar ali meus maracujá Como é que tá, né? É isso aí, gente Fica com Deus Queria mostrar aqui Seu José Sempre aí ajudando a gente E o novo pocinho Deu uma limpada aqui A semana passada Aí descobriu isso aqui E o Seu José gostou Disse que quer criar o peixinho De aí aí pra gente Né, Seu José? Pra gente comer um peixinho Então fica com Deus Manda um abraço aqui, Seu José Manda um abraço aqui pro pessoal Falou, pessoal É isso aí Fica com Deus Até a próxima Vamos por si E aí E aí E aí